Saudações. Olá, pessoal. Saudações. Vou comentar com vocês, apresentar. Olá, pessoal. Saudações. Eu vou falar um pouco nessa apresentação sobre a importância da avaliação econômica do trabalho em atividade de manutenção de equipamentos. Meu nome é Ana Paula Raposo, eu sou engenheira de Minas e Meio Ambiente, tenho especialização em engenharia de segurança de trabalho e também em ergonomia. E se tratando de análise ergonômica, ela está totalmente associada à gestão de recursos humanos. E fazer uma boa gestão dos recursos físicos, financeiros e humanos ele é um fator primordial para o sucesso de uma empresa. E, Ana, quais são os principais desvios, quais são os principais desafios que hoje a gente encontra num ambiente onde são realizadas atividades de manutenção mecânica, manutenção de equipamentos pesados. São inúmeros desafios, mas eu vou explanar para vocês hoje sete deles, que são a má postura para a realização das atividades, os trabalhos que são realizados em horário noturno, à noite, com a iluminação muitas vezes deficiente, problemas associados à ferramenta, material inadequado, dificuldade de acesso, muitas dessas atividades feitas sobre equipamentos, dentro de equipamentos, bancadas de trabalho inadequadas, levantamento e transporte de carga de maneira inadequada, sim, equipamentos de apoio, suporte, e ainda a questão do desafio da organização e limpeza, que muitas vezes transcede a parte meramente de uma organização física do local e também é influenciada por fatores comportamentais. Então, falando sobre a má postura, ela nada mais é do que quando o corpo do meu colaborador, ele precisa resistir à gravidade para ele se sustentar. Então, o que era o ideal? Que eu proporcione para o meu colaborador um ambiente onde ele não precise se adaptar ao ambiente, e sim um ambiente que venha se adaptar a ele. Só que a gente sabe que na manutenção, dependendo do equipamento que eu vou manutenir, eu não consigo isso. Então, é preciso que eu venha prever pausas para o meu colaborador. Ainda temos o desafio dos trabalhos noturnos. É normal que as pessoas durmam à noite e trabalham durante o dia. Mas quando isso não é possível? Quando a empresa trabalha em regime de trocas de turno. Então, o ideal é que eu venha poder fornecer ao colaborador pequenas pausas, cochilos. E para evitar o efeito colateral dessas pausas, que muitas vezes ocasiona reflexo mais lento, redução no nível de atenção, eu poder oferecer itens como um café, um lanche, uma ginástica laboral para que possa despertá-lo e reduzir ao máximo o tempo desse colaborador em um local de periculosidade, através, talvez, de um sistema de rodízio. Outro item é a questão das ferramentas. O cuidado na escolha das minhas ferramentas que eu vou disponibilizar na empresa. Ferramentas extras que estejam com bordas vivas, pegas estreitas, elas oferecem um risco para o colaborador ou uma ferramenta pesada, a pressão mecânica sobre esse colaborador. Então, o ideal é que sejam utilizadas ferramentas mecânicas, auxiliares, como artes de impacto, sal, cabins. E quando um ambiente de trabalho eu tenho situações como na imagem, de escadas obstruídas, armazenar um local para armazenar materiais diversos, eu possa proporcionar a esse colaborador uma boa via de transporte, marcar essas vias de passagem, de saída, reservar áreas especiais para armazenar, fornecer o máximo possível de estante, pallet, prasteleiras, para que ele possa armazenar esse material. Então, essas são algumas das soluções para quando a gente se deparar com situações similares. Ainda temos a questão da bancada de trabalho. Muitas vezes, a bancada de trabalho não está adequada para a atividade que vai ser executada. Atividades que precisam de grande precisão, ela precisa estar mais próximo da distância de visão do colaborador. Então, eu posso ainda optar por mesas ou bancadas de trabalho reguláveis que eu possa estar fazendo essa alternância, caso o meu colaborador execute atividades hora com maior precisão e hora com menor precisão. E, por fim, temos ainda a organização e o transporte de peças. Essa questão do transporte de peças, o ideal é que ofereça para esse colaborador meios auxiliares, como o exemplo da imagem, de carrinhos para transporte de materiais. Quando esse local for um local como o da imagem, um local que a superfície não seja uniforme, recomenda-se o uso de carrinhos com rodas grandes. E, por fim, a melhor forma para alcançar a saúde e a harmonia do trabalho é permitir o planejamento das atividades de acordo com o ajuste do cargo e o método de trabalho. Isso só pode ser alcançado por meio de uma boa análise ergonômica que proporcione o bem-estar e o trabalho bem feito. Esses conceitos não podem ser separados e dependentes um do outro. E, por isso, todo trabalho deve ser cuidado, pois se uma atividade se torna objeto de cuidado, as pessoas que realizam são alcançadas. Obrigada.